Beleza, vamos lá. Então, assim, eu tenho mais foco de gestão de ativos, depois a gente entra um pouco na parte de contabilidade regulatória, ok? Bom, mostrar um pouco de gestão de ativos aqui, a gente tem que falar, a gente coloca aqui um pouco a situação atual do país, né? Então, a gente tem aqui na curva as perdas, um percentual de água tratada, água produzida, e os volumes de investimento. Nas colunas, tá? Então, a gente vê que algumas linhas de perdas, elas não diretamente estão ligadas ou correlacionadas ao volume de investimento. E por que isso? Porque no setor de saneamento, a gente tem uma questão que os investimentos nem sempre são, quando a gente fala de investimentos totais, né? Não estão diretamente ligados à rede. Neste caso aqui, estão, mas demonstraria também que nem sempre valor é qualidade, quantidade é qualidade. Então, por isso que a gestão de ativos também traz isso. Para que essas, por exemplo, aqui na Caesb, houve um aumento muito grande de investimentos, praticamente se dobrou esse investimento de 2015 a 2017, mas o índice de perda, ele caiu muito menos do que a curva de investimento, né? Então, a gente tem que entender o porquê que esse investimento, deveria ser feito uma análise do porquê esse investimento não respondeu também a essa curva de perda que necessário, né? Aqui também, na Sanepar, também praticamente se manteve um pouquinho acima do anterior, mesmo se investindo a maioria. Aqui na Copasa, a gente tem uma acentuação da perda, do nível de perda mesmo, com o investimento praticamente igual. Na Sabesp também, a gente vê que o investimento não tem uma resposta diretamente ligada à curva de perda, isso pode ter uma outra questão, que pode ser, por exemplo, aspectos de pressão, etc. Então, tem várias variáveis que precisam ser analisadas e a resposta é a gestão de ativos deveria trazer essas respostas para você, ok? Então, a gestão de ativos e a implementação do Banu de Controle Patrimonial é uma coisa muito importante, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente da contabilidade, mas ninguém consegue avaliar ou fazer uma gestão de ativos se não tiver 100% desses ativos já referenciados, né? Uma das questões primordiais para você fazer qualquer tipo de gestão de ativo é ter o controle físico de 100% dos ativos, saber exatamente aonde estão os ativos, qual a característica daqueles ativos que estão em determinada rede fisicamente, tá? Ter esse controle físico contábil de 100% dos ativos, pormenorizados, granularizados, é muito importante, porque você vai conseguir com essa big data, saber valor, taxa, percentual de vida útil restante, quanto foi pago, exatamente a característica daquele equipamento, com aquela informação física, você consegue cruzar isso com várias outras informações e daí poder fazer algum tipo de correlação, nível de perda, com o OIM, com o valor, se vale a pena ou não repor aquele ativo, o custo de mão de obra que ele está me dando, de OIM. Então é esse tipo de informação que a gente tem a facilidade de cruzar com a realidade. Se eu não sei quanto ele está contabilizado, o valor dele na realidade, eu vou saber, por exemplo, responder a pergunta que a gente falou lá no começo, se vale a pena trocar ele ou não. Qual é a perda que ele está me dando, a vida útil dele ou não. Quanto eu paguei, qual é a vida útil restante dele. Troca ou não troca. Criação de controles de perdas e telecontrole, então a gente entende que também essa questão de telecontrole, de IOT, que o Felipe colocou na questão das redes de Joinville, mas isso para todos os ativos, isso vai ser o futuro. A gente ter condição de receber informações daquele ativo 24 horas, se ele está funcionando adequadamente, se ele está funcionando como deveria, as características técnicas deles estão sendo mantivas, qualitativas, é exatamente uma informação extremamente necessária para qualquer tipo de gestão de ativos. Controle de perdas, então, daí todas as perdas que a gente está falando, micro medidas, macro medidas, perdas de submissão, perdas de aparentes ou reais, enfim, todas essas características que compõem o nível geral de volume de perdas de água produzida, água tratada, precisam ser quebradas em cada componente para se dar o devido tratamento ou se entender aonde eu consigo melhorar ou aonde não vale a pena mais melhorar. Então, até nas águas de Joinville, eles citaram que existe uma meta de 5%, mas se aceita que a submedição tenha até 3% de perda. Então, essa é a meta. Acima daquele valor, não vale a pena eu controlar mais porque o custo é muito alto. Estratégia econômica é exatamente eu tentar transferir uma parte do meu custo de OPEX para o CAPEX. Então, quando aquele ativo começa a dar muita manutenção, opa, está na hora de trocar ele e eu trocar por um novo que me deu uma manutenção muito menor. Então, eu consigo, ao mesmo tempo que eu troco o ativo, eu diminuo o CAPEX. Então, exatamente essa imagem que a gente quer falar e que a gente estava falando um pouco ali com a Rita agora no intervalo. Então, aí está ligada direto às metas de qualidade, de perda, de universalização. Então, quando a gente fala em objetivos da gestão de ativos, a gente tem vários objetivos, a eficiência econômica e a eficiência técnica. Então, a eficiência econômica é melhorar o indicador econômico, minimizar o IEM, ponto. Está bem claro isso. É aquilo que nós falamos agora há pouco tempo atrás. Então, dá incentivos para que todo mundo ganhe com a maior eficiência econômica do prestador, que ele consiga tecnicamente melhorar e transfira isso economicamente, exigindo menores valores de IEM na minha tarifa. Enquanto isso, eu tenho um retorno também, além disso, um retorno técnico, qualitativo. Então, eu tenho um ativo mais novo em campo, eu tenho qualidade melhor, eu tenho menos nível de interrupção, menos nível de menor número de, digamos assim, interrupção ou falha no sistema, eu tenho ausência de produção, ausência de serviço. Então, tudo isso também reflete, do ponto de vista de qualidade da prestação de serviço para o consumidor. Então, isso tudo está misturado quando a gente acaba sendo tratado de uma melhor forma, ou é um ganho que eu e a gestão de ativos nos traz dentro desse trabalho. A gente tem aqui, por exemplo, alguns conceitos de quando a gente fala de eficiência econômica, tem esses conceitos grandes que a gente fala, é a produtiva, distributiva e alocativa. Então, a produtiva é utilização com o máximo de rendimento e o mínimo de custo da planta produtiva instalada e da respectiva tecnologia. Então, é tentar com aquele item tirar o melhor benefício econômico possível. Então, se eu tenho um OIM adequado, eu consigo, com um ativo mais depreciado, manter a qualidade da minha rede dentro do meu esperado. Então, quer dizer, eu faço isso produzindo a mesma coisa com o ativo mais barato. Ele está mais tempo em operação, mas por eu ser muito produtivo, muito eficiente na parte do OIM, eu consigo fazer com que a qualidade dele mantém. Por mal, o OIM é muito bem feito. Distributiva, né? Então, é capaz de eliminar por meios de dispositivos regulatórios e monopolísticos, outros ganhos temporários, por parte dos agentes individuais. Isso é um pouco mais ou menos a questão da regulação, né? Eu consigo distribuir para mais pessoas aquele serviço e não simplesmente transferir renda para o monopolista. Esse é o objetivo da regulação do monopólio natural. Se regula o monopólio natural, exatamente para você não deixar que o poder do monopolista, daquele concessionário, ele aumenta seu lucro em função da não prestação a determinadas pessoas ou a não universalização daquele serviço. E daí a gente tem o efeito que a gente chama de benefício cruzado, etc. E por final, a eficiência alocativa é resultados econômicos mais eficientes, maior na renda gerada, com a mesma quantidade de insumos usados. Então, também, a alocação eficiente do capital, eu tenho o mesmo capital que eu uso de uma forma mais eficiente, eu consigo basicamente gerar os mesmos resultados do que outros, do que colocando mais qualidade, mais produção. Então, eu chego a um... Eu minimizo, teoricamente, a quantidade de ativo utilizado, alocada, para ter um rendimento igualmente eficiente. Então, aqui também está bem parecido com o produtivo, mas, teoricamente, ele está minimizando e não maximizando. Então, eu maximizo o rendimento e outro eu minimizo a alocação, o capital. Exatamente, é um pouco o inverso. As capacidades que eu tenho lá por Lagrange, os maximizadores, as formas lagrangianas de maximizar e minimizar. Bom, estratégica econômica, então, a metodologia estratégica econômica que deve ser usada para gestão de ativos é tentar aumentar a minha base de remuneração para a empresa. Esse é o ganho que ela ganha, esse é a sinalização que ela tem, aumentar a base de ativos ao mesmo tempo que diminuir o OPEX, o AIM, e aumenta a qualidade. Então, essa, basicamente, seria o trade-off que as concessionárias têm de ganhos, ganhos com a metodologia, com a estratégia de gestão de ativos. E elas maximizam o seu lucro também, aumentando, é o que a gente estava falando um pouco ali, com a Rita, através dos sinais que eu dou dentro da fiscalização ou da regulação. Então, aqui embaixo tem uma figura de 1 a 5 anos, análise de portfólio, de projetos, aquisição, construção, unitização, então, tudo isso tem que ser bem analisado, bem determinado. O AIM, a substituição também. Quando a gente fala de gestão de ativos, também tem a questão de indicadores de qualidade, então, isso é muito importante, infraestrutura para precisar de um serviço, custos operacionais, manutenção dos ativos, substituição dos ativos, perdas, investimentos e coincidências de tarifas. Quer dizer, os indicadores de qualidade também devem ser feitos ou ser granularizados para que eu possa ter uma correta gestão de ativos. todos esses sinais devem ser bem medidos para que eu consiga maximizar os resultados da minha empresa. Então, é um pouco mais aquela figura inicial que é o conceito de eficiência técnica e eficiência econômica. Então, a gente tem que ter um painel de indicadores que a gente usa para saber o quão eficiente está a gestão de ativos. Se eu estou conseguindo alcançar com custos operacionais menores, manutenção de ativos menores, as perdas estão diminuindo. Quer dizer, eu estou indo no caminho correto de uma melhora dos indicadores da minha empresa. Aqui, alguns exemplos, por exemplo, que a gente poderia trabalhar. Exemplos de determinantes que poderiam ser feitos, quadrantes, separações, regionalizações de redes que a gente poderia fazer algum tipo de case na parte de gestão de ativos. Então, tentar separar por micro-regiões e tentar fazer análise de big data para ver quais indicadores que a gente conseguiria melhorar e quais indicadores que existem ali e como melhorar aqueles indicadores. Então, quantidade de consumidores, materiais de rede, idade média da vida útil, custo de OIM anual, intervenções em OAS, perdas, indisponibilidade, reclamação de usuários e os valores de ativos que estão ali. Então, se a gente conseguisse por meio de algum sistema ou de algum case, já existem metodologias para isso, a gente já trabalha isso em algumas funcionárias do setor elétrico, regionalizar, micro-regionalizar essas redes e pudesse tirar esses indicadores, essas cestas dos indicadores, a gente poderia entender por meio da análise dessas informações quais as tratativas seriam necessárias ou seriam mais eficientes para se melhorar a qualidade daqueles ativos ou se melhorar também a questão de indicadores econômicos. Então, a gestão de ativos teria que focar exatamente nessa ideia de se setorizar uma concessão, micro-analisar, regionalizar para saber os indicadores de qualidade de cada região e encontrar a melhor alternativa para tratar do ponto de vista de gestão de ativos aquela determinada região. Então, eu posso ter, por exemplo, na rua XYZ ou na sub-região XYZ, ativos que estão com um valor ou vida útil muito baixo, que estão apresentando um custo de OIM muito alto, perdas muito altas, então, eu posso ver que, por exemplo, trocar aqueles ativos seria uma boa alternativa. em outras questões, eu posso ver que posso ter tido alguma perda maior por falta ou por erro simplesmente da questão da operação como a Rita colocou. Então, operar aqueles ativos de uma forma indevida causou algum tipo de perda, algum tipo de quebra, algum tipo de problemas de indicadores de qualidade. Então, isso também pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, gestos de ativos aspectos essenciais, a organização do investimento, então, é o que a gente colocou um pouco no intervalo agora que a gente estava conversando, então, a organização de investimento é um item que faz todo sentido, redução do custo operacional, então, a redução do custo operacional causada por investimento é muito importante, então, tem que ter essa sinalização. As perdas são indicadores importantes também, elas devem refletir a qualidade da prestação de serviço para o prestador. e algumas outras indicadoras de qualidade que podem vir dentro de sinalizações tarifárias que podem ser o fator X e o fator Q. Quer dizer, tudo isso ajuda também, é uma correta, devem estar como variáveis da gestão de ativos. Para ter uma ideia aqui, para a gente poder mostrar como a gestão de ativos hoje funciona dentro de uma área de uma empresa de algumas concessionárias que já estão com esse processo mais maduro, elas estão diretamente ligadas a uma diretoria regulatória, eu tenho uma diretoria regulatória que tem uma área de gestão de ativos e que essa área, por exemplo, apura indicadores, realiza conciliações de ativos físicos financeiros, físico contábil, que a gente colocou, faz avaliações da base de remunerações, da remuneração constantemente, então, em concessionárias do setor elétrico já se cultuou, já se tem essa cultura de fechar base de remuneração anual para não deixar chegar nos quatro anos ou no ciclo regulatório para se fazer esse trabalho, porque pode ter erros que não têm tempo de serem corrigidos naquele momento, representam glosas de investimento para a concessionária, então, tem concessionária que fecha base de remuneração anualmente para exatamente começar a entender melhor esse processo e aonde estão os erros para poder aumentar a eficiência desse processo. Normatização e padronização na questão de implementação de obras, na questão de comunicação de obras da engenharia para a parte contábil, a padronização de regimentos contábeis, de kits de obras para implantar redes, então, eu sei que para implantar uma rede na concessionária X eu preciso de um método de rede, de uma porca, de uma roela, esse componente é esse, eles criam kits para mostrar exatamente o padrão de criação da rede é esse, então, é exatamente uma padronização técnica, eu tenho padronização contábil também, eu tenho padronização de comunicação, de como se abre uma obra, como se fecha uma obra no sistema, então, quer dizer, tudo isso tem que ser muito bem evoluído, a questão de unitização, como eu comunico para a contabilidade a finalização das obras, de que forma são passados boletins de medições, para as unidades de registro contábeis, as baixas, de que forma são geradas, o BDGD nada mais é do que um relatório patrimonial físico, então, teoricamente, ele tem um relatório patrimonial físico que está em campo e ele compara com o relatório contábil para fazer essa conciliação, para ele, então, tudo isso são áreas que foram criadas dentro das empresas do ponto de vista de gestão de ativos, então, em linhas gerais sobre gestão de ativos, eram esses aspectos que eu queria colocar, da? Tchau, Tchau, Obrigado.